Fala galera! Passando aqui só pra avisar que esse mês a Bonox tá com um passe de batalha insano que vai recompensar a fidelidade dos compradores. Vai ter descontos exclusivos e vou tá explicando melhor pra vocês como vai funcionar. A cada R$1,00 em compras realizadas no site, você acumula um ponto de experiência Bonox. Os pontos vão acumulando na sua conta, vai mostrando o nível de fidelidade que você tá e quais descontos você vai ter. Vou ler aqui agora pra você. Ao todo, 4 níveis de fidelidade. Bonoxer, que te dá direito a 5% de desconto. Iniciante, que vai te dar 15%. Hardcore, que vai dar 20% de desconto. E o último nível, Pro Player, que vai te dar 30% de desconto na sua compra na Bonox. E antes de finalizar cada compra, você pode optar por usar os seus BXPs para obter o desconto ou acumular para a sua próxima compra. E lembrando, pra ter esse acúmulo de pontos, você precisa estar logado no site. E lembrando que pra comprar na Bonox é muito fácil. É só você se cadastrar, colocar seus dados, o e-mail pra onde vai chegar o seu gift card e escolher de esbrava no site aí que temos serviços para games, gift cards e tudo, galera. Dá uma conferida e vamos voltar para o vídeo. E aí, galera? Primeiro do dia. Graves ou Gragas? Confesso que é os bonecos que eu mais estou sentindo que eu estou jogando bem, tá ligado, velho? Graves, 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 Gragas. Esse jogo é Graves? Então, bora. Pensa, Marquinhos. Pensa. Onde você vai estar, tá, velho? Pensa, mano. O que você não está pensando? Acho que eu vou lá no Red, velho. Ah, olha a Serafine já pegando meu trekking, galera. Olha meu bote tomando o dive 2v2, mano. Não, isso aqui não existe, não. Existe? Mano, que porra é essa? Mano, que porra é essa na rota inferior? Que isso? Meu adquire morreu! De boas, papai. Valeu, lindão. Mano, acho que eu já vou dar B, velho. Eu vou dar B, velho. Estou cheio de gold, né? Aqui, meu afeto, eu sou isolado para o milho, mano. Olha o outro mano daí. Vai, Dudu! Bossa, o que você sabe fazer? Pô, galera, que merda, mano. Esse jogo vai ser muito difícil, cara. Safado, velho. Eu preciso fazer isso rápido, senão... Ah, a Diana está bot, safe. Pô, o que aconteceu com o Klaus, galera? É a primeira do dia. O que é a parada, mano? Mano, o Klaus tem 6 de farm, mano. Bom, mano, é uma férias e Lulu. Eles vão voltar para o jogo uma hora ou outra, né, velho? Está suave. Ele tem a arma do stun? Ah, por que eu não estourou antes, isso aí? Ah, olha o HP do cara, galera. Ele ainda teve que recuar por conta de teleporte. Vai jogando, galera. O jogo é jogado, mano. Nossa, tem uma... Meu Deus, quanta gente, não? Nossa, velho. Eu tomei um dano estranho, hein, velho. Vai, cara... Que? O que foi isso? Se ele sair vivo, eu estou feliz. Fala que você sai vivo, paizão, campeão. Ô, galera. O que aconteceu ali, mano? Ai, se eu soubesse que ele ia guardar. Sem medo, sem medo, paizão. Não vem, não, Dudu. Não vem. Ah, o Dudu é folgado, hein, mano? Caralho, que dano é esse, fi? Matou os dois, né, velho? O Akali cobra um. Nunca, né? Galera, tudo na mão do Graves, viu, velho? Tudo. Estou aqui, hein, velho? Se precisar, estou aqui. A Seraphine desceu, velho. Entra o Niminho, entra o Niminho. Bom dia. É nóis, lindão. Passadinho, fala que você vai jogar bem, mano. Valeu, Wilberto. Obrigado pelos seis meses. Você tá de brincadeira, doutor? Esse cara tá achando que eu tô aqui de brincadeira, galera? Nossa, Yumi, você foi exaustar no final da luta, velho. Mas deu tudo certo. A Yumi foi usar o exauste depois que o cara me deu todo o dano, velho. Talvez tava em cooldown, velho. Galera, é aquilo que eu falei, velho. Esse jogo vai ser uma porradaria. Vai ganhar quem não te ultar, mano. Quem não te ultar, ganha, velho. Calma, amigo, ó. Achou que eu estava escondido? Vai fora, Dudu! Vai fazer canisteria lá, Dudu! Bom dia, Marquinhos. Bom dia, chato. Aperta o negócio aí, Klaus! De stunzinho? Ah... Mano, esse cara tá sem docinho. Vamos, família! Tractar é muito bom pro Graves aí, cês viu? Tanto que me salvou. Putz, a The Carry dos caras tá muito forte, velho. Vem cá, gatinha! Eu não vou dar chase, não, velho. Foda-se. Valeu, One Azin. Obrigado pelos dois meses, viu, meu lindo? Deixa eu tirar isso aqui. Caralho, Dudu! Vai fazer canisteria, mano! Olha o Dudu, galera! Seguimos, né? Mãe, tem café? O Dudu aqui. Pera aí, Dudu! Será que os caras vão vir onde eu tô, velho? Tô com medo. Sabia. Calma, amigo. Não, não deixa eu ir base, então, não. Fica cancelando meu B. Nossa, eu tô morto aqui. Eu preciso dar base. Ou eu surpreendo eles. Podia ter jogado melhor, acho, velho. Vamos de Aralto, Mid. Foda-se eles, bot. Vamos de Aralto. Vamos de Aralto. Passagem foi farmar galinha? Emoji do Pensano. É só bursa isso aqui. Não luta, não luta. É só bursa. Ah, Marquinhos, para de ser irresponsável, cara. Pô, eu fui irresponsável em perder o dragão, velho. Se pegasse, era GG. Mas eu acho que é GG anyway. Acabou a luz. Putz. Putz. My bad. Podia ter avisado para eles, velho. Eu sabia. Não, 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 não. A gente não quer lutar, não. A gente não quer lutar, não. A gente não quer lutar, não, mano. Tamo com A menos, velho. A gente vai lutar? O foda é que eles fazem esse barão rápido. Nossa, ainda bem que a Kali tem TP e esse TP pode assustar eles. Ou não, né? Vou mandar um sim no alvo. O barão dos caras é estranhamente rápido, velho. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem alguma filtragem esses donates de vós? Não sei, mano, é... Não sei, velho. Pera aí, que tá... Tem um negócio difícil aqui, velho. Infelizmente, ela tem útil, toma cuidado. Mas eu peguei o flash dela, já tá bom. Não, a Kali, ai, meu Deus, ai, eu fico assustado com a Kali toda vez. Nossa, deu bom. Vai, ganhamos. Vai, acabou o jogo? Vai, deu certo. Vai, Dudu, faz sua pica. R. Vamos pro barão, vamos pro barão. Opa, matar ele era bom, hein, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Chana, ué. Valeu, tequileiras, obrigado pelos sete meses, meu lindo. Mas é claro que se for a última luta do jogo, eu tiver na base, aí vale vender, né? Aí não é uma pedida. Um troll aí. Chupa uma rola, chupa uma rola, chupa uma rola, chupa uma rola. Chupa uma rola. Salve, pai. Ganhamos, galera. Valeu, viu, Toro? Valeu pelos três meses de sub, meu lindo. Caramba, galera. Eu falei que ia ganhar essa lombriga, mano. Quem viu o early game, viu a dificuldade. Caramba. Ganhamos, mano. Não é difícil ganhar jogos no LoL, mano. 22 kills, velho. Não, dá um clap aí, mano. Dá um clap aí, velho. Olha a primeira do dia, velho. Olha o dano, galera. Valeu, Madudinha. Valeu pelos três meses, hein, velho. Mano, olha o dano que o meu time precisou dar, velho. Isso é possível, velho. Mano, olha o dano que o meu time precisou dar, velho. Mano, olha o dano que o meu time precisou dar, velho. Mano, olha o dano que o meu time precisou dar, velho. Mano, olha o dano que o meu time precisou dar, velho. Mano, olha o dano que o meu time precisou dar, velho. Mano, olha o dano que o meu time precisou dar, velho. Tchau.